Eu vou comprar um caminhão Vou comprar um caminhão e vou ensinar todo mundo que não tem experiência A trabalhar com caminhão, vai viajar comigo Durante 15 dias Verdade Andou que bacana É, olha Eu não sei, eu tava pensando assim, daí me veio da ideia Mas é, não dá, mexer com gente, mexer com Com internet é complicado, o pessoal já chama a gente de mercenário Eu tava pensando, se eu pudesse, né, tipo, fazer uma vaquinha E comprar um caminhão, né Todos os inscritos dariam, tipo, 20 reais 435 mil inscritos aí Aí se eu conseguisse aí, tipo, uns 200 mil reais Eu dava entrada num caminhão Depois ia pagando o resto E daí ia ser dono do caminhão Poderia ir pra onde eu quisesse Pra Manaus, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina E pra onde tivesse frete E daí Eu montava, tipo, uma escolinha Daí, tipo, assim Cada viagem Eu levaria alguém De graça A pessoa só ia se manter com a despesa Ia ajudar a dirigir E aprender Seria uma boa, né Eu queria fazer isso, viu Falar a verdade Às vezes eu penso assim Mas o mundo é complicado Lidar com o ser humano é muito complicado E aí eu chamar a gente de mercenário Que quer ganhar dinheiro nas costas dos outros Aquele monte de mimimi, né Cara, mas eu falo a verdade Se fosse pra mim aprender Eu daria 20 reais pra alguém me ensinar Mas é muito difícil Mas imagina, eu tenho o meu próprio caminhão Não tem que conseguir comprar caminhão Se eu tivesse o meu próprio caminhão Se eu tivesse um Comprado um caminhão aí Usado Um 2012 2013 2015 E Daí poderia, né Escolher o frete Pra onde quisesse E ia pegava As pessoas Por exemplo Jair, eu moro aqui em Volta Redonda Eu Quero aprender A viajar Quero ir pra estrada Nunca trabalhei com caminhão Tenho carteira e tal Mas eu queria aprender Queria a prática Mas depois eu fui, sei lá Fazer um registro em cartório Alguma coisa que Dava esse tempo De experiência Pra pessoa É registrada em cartório, né Firma reconhecida, né Pra que isso valesse Pra uma carta de apresentação, né Fazia pra alguém Com a empresa Dizia, ó Rapaz, passou por um Procedimento aí De Trinta dias De guia E Atestava ali, né Uma experiência Que ele aprendeu A descarta Aprendeu sobre gestão de pneu Mecânica Abastecimento É Descer serra Subcerra Colocando aí Tudo no currículo Igual tipo um Senai, né Nem que fosse Registrar-se uma firma Alguma coisa Sei lá Daí teria que ir aprimorando, né Pra fazer isso Seria bom, né Se eu tivesse dinheiro E se eu fizesse, né Essa Algo Maquinha Contribuição, né Com certeza, meu amigo Ó Já iria pra cruz, né Iria pra cruz Com certeza A inveja Do ser humano A A cabeça doentia De muita gente Já iria crucificá-lo Crucifica, né Mas eu Eu tenho certeza Se eu tivesse um caminhão Pra mim Mesmo Eu ia fazer alguma coisa Pra ajudar os outros Eu iria ajudar Muito Iria ajudar as pessoas Que não tem experiência Levava pra viajar Colocava no caminhão Ensinava todos os macetes Estrada Eu iria Eu faria isso assim O maior Bom do coração A vantagem Que seria dono caminhão, né Se ele independente Se ele não dependeria De uma empresa, né Poderia ir pra qualquer lugar Sei lá Quem sabe um dia, né Vamos ver Um abraço, galera